É, rapaziada, a coisa tá ficando esquisita, hein? Boa tarde aí pra você, mais um vídeo da TV O Verde. Nessa tarde de hoje já colocaram tanta gente no Palmeiras, né? Teve o jogador do Racing, né? Que ia vir pro Palmeiras e em menos de uma hora já falaram que é muito dinheiro, né? Foi a negociação mais rápida da história. E agora surge aí nas Alamedas o nome de Leonardo, isso. Leonardo, rapaziada, jogador da Ponte Preta, né? A diretoria do O Verde está analisando a contratação do volante da Ponte Preta. A informação é de Lucas Rosafa, ele que trabalha lá com jornalismo e é focado no Guarani e na Ponte. Então, dá pra gente acreditar, ainda mais se tratando de Palmeiras, né, rapaziada? Enquanto o Flamengo já tá negociando aí com o Claudinho, já tá as vias de fazer a contratação, então o Palmeiras tá nesse chove e não molha, né? E atrás de um jogador de Ponte Preta, se o Palmeiras concluir uma negociação dessa, é brincadeira, hein, rapaziada? Olha, tem muito jogador aí da base do Palmeiras que é melhor, com todo o respeito aí, né, jogadores da Ponte Preta. Mas se o Palmeiras ficar nesse negócio, né, isso porque a dona Leila falou há um tempo atrás, né, que não acreditava no bom e barato, né? Então você pensa, se vier um jogador da Ponte Preta aí que a gente tá lascado mesmo, né? Eu queria a opinião de vocês aí, né, porque o Palmeiras foi atrás do Richard, trouxe o Richard Rios, né, que deu certo, né, tá dando certo, um jogador bom, mas e agora atrás de Leonardo, rapaziada? Preocupa, né, preocupa. A gente vê o Flamengo, né, agora que eu comentei agora há pouco, que o Zenit já sinalizou aceitar vender o Claudinho, né, e o Flamengo já tá negociando o valor de pagamento e a gente tá aí, né, como disse o jornalista aí, atrás de Leonardo, né, rapaziada? Olha, espero que seja mais um bait aí da imprensa, né, mas eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham disso, né? O jogador do Racing, né, que eu tinha comentado, é o Anibal Moreno, né? O Racing já recusou a oferta formal de vender ao Palmeiras o Anibal Moreno, né? Então eu queria saber de vocês, né, porque o Racing também já conta com o jogador, né, o Racing tá contando com o jogador pra continuidade da Libertadores, então quero saber de você aí, o que você acha sobre isso? sobre o Palmeiras, até agora, né, faltando talvez aí de 10 dias pra fechar a janela, o Palmeiras não se movimenta ou se movimenta apenas até o interior de São Paulo. Bom, é isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Janela no Verdão. Valeu, rapaziada! Bom, é isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Janela.